Vem aí o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Integra UFMS 2023. Estudantes, ex-alunos e membros do corpo docente que tenham desenvolvido trabalhos técnicos, científicos, artísticos e culturais em 2022 ou 2023, ligados a projetos, programas ou iniciativas aprovadas pela instituição, são convidados a submeter seus trabalhos até o dia 31 de agosto. A inscrição deve ser feita na página de sistema de gestão de projetos. O Integra será realizado de 23 a 27 de outubro na cidade universitária. Você pode acompanhar a cerimônia de abertura e a cobertura completa do evento aqui no nosso canal da TV UFMS.